Salve, muito boa noite, olha é tempo de reflexão, nós entramos a partir de hoje na quaresma, os 40 dias antecedentes a paixão de Cristo, só vai terminar a quaresma em domingo de Ramos que é exatamente uma semana antes do domingo de Páscoa, esse é um momento para nós cristãos de repensar a vida, fazer reflexões e o mundo está precisando muito disso, nós temos guerra em andamento, ninguém pensava que viveríamos uma guerra e com a ameaça tão grande de se transformar numa grande guerra mundial, de se transformar num pesadelo, um novo pesadelo para a humanidade, nós aqui no Frente a Frente sempre falamos de política e não é diferente hoje, hoje nós vamos falar de reflexões políticas e reflexões do dia a dia, por isso seja bem vindo aqui ao Frente a Frente, eu estou hoje em muito boa companhia, o secretário geral da CNBB, a conferência nacional dos bispos do Brasil, o Dom Joel está hoje aqui no Frente Frente a Frente, Dom Joel, muito obrigado pelo senhor tirar esse momento ali, eu sei hoje o lançamento da campanha da Fraternidade, muito intenso e vir aqui conversar com os telespectadores da Rede Vida, obrigado. Eu que agradeço, boa noite, senhor Maria e boa noite aos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rede Vida, é sempre bom estar Frente a Frente. Muito bem, e o padre Patrick, que comanda exatamente esta articulação da campanha da Fraternidade, que tem um tema muito importante, né padre, é a educação. Boa noite Zé Maria e aqueles que nos acompanham, o tema de singular importância, Fraternidade e Educação, Fala com Sabedoria e Ensina com Amor. É isso aí, então o tema é Fraternidade e Educação e o lema, né, Fale com Sabedoria, Ensina com Amor. Dom Joel, o senhor tem uma vasta experiência, né, lidando com a igreja, com as pessoas, né, e sabe da dificuldade ali de entender o papel da educação e o papel da família e onde há uma união entre o papel da educação e o papel da família. Como separar essas duas ações, né, a educação que se tem em casa, a educação que se aprende na escola, que alguns não gostam desse nome? Eu diria para você, eu não usaria a palavra separar, eu usaria a palavra distinguir. Elas são distintas, porém são articuladas. A campanha da Fraternidade desse ano é a terceira vez que ela fala... Sobre educação, né? 82, 98 e agora. E agora ela vai chamar a atenção daquilo que nós mencionamos como humanismo integral solidário. Ou seja, pega a palavra integral aí, no sentido de que o ser humano é um, porém com muitas dimensões. Daí não há possibilidade de separar, de romper, de dizer para a escola um determinado tipo de ensinamento para a família ou outro. A educação integral pressupõe várias instâncias para educar uma pessoa. O texto, no final logo da apresentação que a presidência da CNBB faz do tema, recorda uma frase que a própria Francisca é muito querida. Para educar uma criança é preciso uma aldeia, né? Essa é a famosa, a grande frase. Ou seja, para educar uma pessoa, família, mas também escola, igrejas, grupos sociais e a sociedade inteira. O problema não está em família ou em escola. Está quando você lê as duas em chave de oposição. Elas precisam estar em chave de integração, articulação. E, Dom Joel, nos bastidores, nesse debate intelectual sobre a educação e alguns querem que a educação seja da família e conhecimento seja da escola. Há algum debate interno ali que o senhor poderia explicitar o porquê desse debate? Eu diria, e parece que eu vou longe, mas não vou não. Vou tocar numa questão bem concreta. O mundo de hoje passa por um processo de rearrumação, né? Que nós estamos assistindo em inúmeras situações. A lista de exemplos daria para ficarmos frente a frente, eu não sei quantos dias e quantos programas. Então, nesse sentido, o grande desafio é quando, repito, quando você lê em chave de separação. Como se algo fosse para a família exclusivamente e algo para a escola exclusivamente. Existem questões que a família tem que passar valores, afeto. A base maior, se eu pudesse usar a imagem do computador, eu diria, o Windows, família. Mas os aplicativos que rodam, a escola vai dar. Não apenas o conhecimento cognitivo que a escola precisa dar. E ela não dá só isso. Ela dá muito mais do que isso. Dá relacionamentos, dá convívio, dá descoberta de uma série de realidades que a família não dá. O grande segredo da campanha seria essa articulação entre família, escola e, enfim, as diversas instâncias sociais. Pois é. Eu falava aqui no início sobre exatamente esta amplitude da campanha da fraternidade. E agora nós vamos falar com o Dom Valmour Oliveira, que é o presidente da CNBB. Dom Valmour, muito boa noite. Obrigado por esta companhia de hoje aqui no Frente a Frente. Boa noite, José Maria. Saúde e paz a todos os telespectadores da Rede Vida. Boa noite, com muita presença, o Dom Joel, o Padre Patrício. E a todos aqueles que participam deste momento de tão grande importância, quando, iniciando o tempo paresmal, a nossa igreja, numa tradição de quase 60 anos, lança a campanha da fraternidade, fraternidade e educação, fala com sabedoria, ensina com amor, numa temática de grande importância, sobretudo para o momento que nós estamos vivendo, particularmente pensando a educação na sua complexidade e na sua amplitude. Eu me alegro muito por essa oportunidade e por ter a oportunidade de vir aqui também e compartilhar a minha saudação. E nesta saudação, agradecer muito o trabalho bonito do nosso setor de campanhas, poderado pelo nosso querido Padre Patrício, supervisionado e assessorado também pelo querido Dom Joel. Um trabalho magnífico. O que nós temos agora a oportunidade de debater, aprofundar, refletir, à luz da palavra de Deus, é de grande importância para este momento da sociedade brasileira, para a sociedade mundial, pensando a paz, pensando o que Dom Joel acabava de dizer, o humanismo integral. É realmente de grande importância, esperamos que as comunidades participem, aprofundem, e nós consigamos, para a educação formal, para a educação abrangente, dar passos significativos, isso que é o grande trabalho da igreja, enquanto anuncia o Evangelho de Jesus. É uma alegria estar aqui, ao menos um tiquinho, como dizemos aqui em mim. O Dom Valmô é o arcebispo de Belo Horizonte, tem um jeito de mineiro, mas ele é de Cocos, da Bahia, mas tem esse jeitão de mineiro, e além de presidente da CNBB, é o arcebispo de Belo Horizonte. Dom Valmô, existe uma divergência entre educação e formação política, educação e formação familiar, quer dizer, onde ocupa a educação, e onde fica a educação, propriamente dita, de escolas, a educação da família e a educação política, em que ponto há uma distinção sobre esses três pontos? Há uma distinção, mas não uma separação, isso é importante considerar. Por isso, o texto base da Campanha da Fraternidade está muito bem impostado, e traz exatamente uma compreensão da essencialidade da educação, e, na essencialidade da educação, a compreensão da educação, como ação no ato escolar, ação na família, ação nos segmentos da sociedade, com uma beleza inovadora e um desafio psicológico. Nós precisamos todos estar envolvidos, apoiando e trabalhando a educação. Portanto, não se refere apenas à educação no âmbito, num segmento e num contexto, mas exatamente pensando a sua amplitude e a sua abrangência importante. E aí podemos dizer até desde aquelas questões importantes da civilidade até a formação acadêmica, técnica, científica, e para o sentido do viver. Por isso, a importância determinante de abordar esse tema, neste momento, da sociedade brasileira. Quando nós precisamos fazer caminhos de reconstrução, caminhos de formação, novas escolhas e novos encaminhamentos. E aí nós temos a beleza do Mestre Jesus, que é a grande referência inspiradora. Nós temos que apostar muito e eu tenho certeza que, sendo pela terceira vez e que a nossa Igreja, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, aborda o tema da educação, contribuiremos de modo muito significativo nos diálogos importantes que poderemos fazer exatamente com a perspectiva de educar. Dom Valmor, nós estamos vivendo momentos difíceis aqui no Brasil, na humanidade em geral. Parecemos uma quaresma alongada. Primeiro a pandemia de quase dois anos e agora uma guerra que assusta a todos. O que está acontecendo, Dom Valmor, na humanidade, no mundo, para que temos que passar por momentos assim? Qual é a reflexão? Nós estamos vivendo uma grande virada civilizatória, podemos assim dizer, para exatamente significar que estamos num grande processo de grandes mudanças. E, naturalmente, isso nos exige novos estilos, nova compreensão, novos modos, à luz de valores que são inegociáveis e aqui me refiro ao cristianismo, ao evangelho de Jesus. Portanto, estamos numa grande passagem. Nós precisamos nos qualificar. Por isso, a importância determinante da educação. Da educação que dá uma formação nova à mentalidade, um alargamento e clareamento da multividência que nos faz escolher nessa ou naquela direção. Quando nós, por exemplo, estamos agora assistindo essas guerras e, sobretudo, essa guerra da invasão da Rússia e da Ucrânia, nós ficamos perplexos porque mostramos para nós mesmos que nós estamos num grau de compreensão equivocado do respeito à liberdade humana, à dignidade de toda pessoa, à democracia e, portanto, nos exigindo redimensionamentos e compreensões completamente novas e diferentes. Por isso, a igreja tem um papel determinante com a sua doutrina social e com o evangelho de Jesus Cristo para ajudar nestas reconstruções e com a sua doutrina social. eu sei que o senhor acompanha, mas esse programa aqui, o Frente a Frente, nós trazemos semanalmente políticos que prestam contas aqui, que falam, todas as matizes, falam da política, falam do que está acontecendo e quais são as defesas partidárias e a gente desce a detalhes exatamente sobre políticas. Então, a política é o nosso tema e a política aplicável no dia a dia. Nós dependemos da política. A sua casa, a educação, todos vocês dependem da política. Dom Valmor, eu queria que o senhor falasse sobre exatamente o papel do político. Parece que não há mais crença. O mundo vive de uma abstração, ou seja, é preciso acreditar, senão nada existe. E parece que é um momento geral de descrença. Não é, Dom Valmor? A política profissional, ela é muito importante, mas ela não pode ser vivida como aventura. Por isso, também inclui formação. Nós estamos aqui na PUC Minas com um curso de formação para pessoas que querem atuar na política profissional. Isto é, na representatividade em câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional. É preciso investir nessa formação. Não pode ser uma coisa simplesmente por tradição familiar, por qualquer tipo de herança, mas tem que ser, de fato, a compreensão desse essencial e importante serviço que se presta à sociedade e à democracia. Isso exige, portanto, de todos que se formem. É o que nós temos que fazer para, inclusive, resgatar a política de fracassos históricos e de descompassos que vêm se repetindo e não cumprindo aquilo que é importante e determinante para a vida da sociedade. É lastimado quando nós encontramos políticos profissionais que agem na contramão da vida, do bem, da dignidade humana e daquilo que é o interesse do bem comum. Mas estamos também entre estes muitos políticos que estão prestando conta, agindo melhor e é preciso apostar neles. Por isso, as eleições de 2022 e sua importância também para estes políticos que são de caráter mais profissional. É importante formá-los porque eles são um alavante importante na democracia e na defesa e promoção do bem comum. Dom Valmor, o senhor, como presidente da CNBB, já deve ter discutido isso internamente com os seus colegas bispos de todo o Brasil, sobre o papel da igreja nesse processo e se é lícito ou recomendável exatamente a participação de religiosos, de padres, de bispos numa campanha eleitoral ou mesmo em falas nas igrejas. Qual é a posição que o senhor defende? A igreja tem um papel importante na formação política porque ela é depositária de uma doutrina social riquíssima e, portanto, em sendo detetora de uma doutrina social riquíssima à luz do evangelho de Jesus, tem que contribuir. Contribuir com a formação, contribuir com parâmetros éticos, contribuir de modo a mostrar a importância da boa política ou da política melhor como é o capítulo 5 da Fratéria e Clube do Papa Francisco. Religiosos, por religio e legislação canônica, não participam de política partidária, não participam de campanhas políticas, não se posicionam na perspectiva político-partidária. A sua escolha é revelada na urna, mas tem a obrigação de ajudar a construir uma compreensão ética, patriótica, bonita, moralmente louvável e de uma compreensão do bem comum com os que se candidatam com aqueles que tenham o dever de fazer a escolha. Portanto, não pode ser indiferente, não pode ser asséptico, mas não pode ser político-partidário. Exige uma grande sabedoria de todos nós. E por isso, nós internamente procuramos refletir, discutir para contribuirmos adequadamente e, sobretudo, ajudarmos neste momento da sociedade brasileira que tem sido de polarizações e de acirramentos da política partidária. Nós precisamos contribuir. A Igreja tem autoridade moral para dar essa contribuição, convocando a todos os cristãos, homens e mulheres de boa vontade, a se abrirem ao diálogo, a compreenderem melhor o caminho para fazerem escolhas mais adequadas, porque agora é hora de novas escolhas e escolhas adequadas para passos na direção certa. Eu conheço algumas frases do Dom Valmour, mas eu destacaria uma muito importante. Dom Valmour, o senhor disse, cultivemos sempre um coração sensível às dores dos excluídos, das pessoas esquecidas, conscientes que Jesus nasceu e cresceu entre os excluídos. Esta é a sua profissão, esta é a tendência que deve seguir a Igreja Católica, essa profissão aos excluídos? A opção preferencial pelos pobres, como o magistério da Igreja afirma, é intrínseca à fé cristã e à cristologia, isto é, toda a nossa referência à Cristo. Não se trata absolutamente de algo, como dizia há pouco, político-partidário, mas de fé iluminando o nosso humanismo. Para vivermos a autenticidade da nossa fé, na sua globalidade, no seu conjunto, é indispensável o amor aos mais pobres, aos que precisam mais. O Dom Valmour é um diocesano e o Papa Bento é um jesuíta, mas parece que há uma coincidência de profissão e uma proximidade, não é, Dom Valmour? Nós estamos no horizonte, o Papa Francisco, Dom Joel, o Padre Patrick, todos nós estamos no mesmo horizonte, sem divergência no horizonte. As impostações têm diferenças, as centrações têm as suas nuances, mas nós como igreja estamos no horizonte que é muito claro, muito consistente, muito bem articulado. Por isso, é daí que vem a nossa fidelidade, nossa ortodoxia e a luminosidade que temos para percorrer o caminho com muita alegria e com muita convicção. Eu queria agradecer muito a participação aqui no Frente a Frente do Dom Valmour, ele é o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, Valmour, obrigado, muito boa noite. Obrigado, José Maria, e eu tenho certeza que agora, nessa continuidade, Dom Joel e o Padre Patrick vão brindar com coisas muito bonitas sobre a campanha da fraternidade. Agradeço muito a eles e a beleza deste caminho que estamos fazendo e que é muito importante para a igreja como compromisso de sua missão evangelizadora e na sua missão evangelizadora ajudar o mundo nosso a ser melhor e a nossa sociedade a ser mais fraterna e solidária. Grande abraço do José Maria aos telespectadores e também a Dom Joel e ao Padre Patrick. Obrigado por ter cedido esse espaço, mas agora nós iremos com o ouro sobre a campanha da fraternidade na palavra de cada um deles. Pois é, muito obrigado, nós seguimos aqui no Frente a Frente lembrando que a minha parceira de sempre aqui, Denise Rotembur, está de licença uns dias e volta na próxima semana. Esse é um programa especial, a abertura da quaresma e lançamento da campanha da fraternidade. Nós vamos agora ao intervalo, dois minutos e já estaremos de volta aqui no Frente a Frente diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. Tchau.